Tá chovendo aqui, tá caindo tudo aqui Tá chovendo aqui Bom galera, com esse vídeo vou mostrar onde eu comecei e onde eu quero chegar A casa tá bem desansada, eu preciso fazer primeiras paredes pra depois fazer o teto E preciso de ajuda de vocês, que vocês se inscrevam, compartilhem e vêm junto com a gente Vou falar uma coisa que você compra o carro, porque eu precisava fazer o Uber, divulgar meu trabalho E eu preciso de vocês, então vem comigo que eu vou explicar pra vocês a minha vida Não é fácil, é pequeno vídeo aqui, mas tem muito o que eu preciso falar com vocês, tá beleza? Vamos embora Vamos embora